Os poderosos podem matar uma, duas ou três rodas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera e a nossa luta é em busca da primavera. Não adianta tentar evitar que eu ande por esse país, porque tem milhões e milhões de Lula para andar comigo. Somos Lula. Somos milhões de Lulas. Hoje começa a nossa campanha. Andarei por todos os cantos do Brasil, levando suas ideias e sonhos. Vem com a gente. Vamos levar o nosso grito de Lula livre para as ruas. A força do povo já fez o Brasil sorrir uma vez. Meu compromisso de cuidar dos que mais precisam. Todos votem daqui pra frente. Vão virar Lula. E juntos, vamos fazer o Brasil feliz de novo. Eu sou Lula, eu sou Lula, eu sou Lula.